A humanidade, os homens, sempre causaram temor justamente pela natureza dos seus efeitos, pela potência dos seus efeitos, pela grandiosidade dos seus efeitos, porque na realidade trata-se, tratam-se de fenômenos poderosos. Pensando nisso, esse ano teremos quatro eclipses que eu vou na aula de quarta-feira, um aulão que eu vou trazer para vocês na quarta-feira, dia 28, onde eu vou decifrar cada um dos eclipses desse ano de 2024. E além de estudar cada um dos mapas desses eclipses, eu vou mostrar a localização onde eles vão ocorrer, os efeitos do eclipse sobre o mapa do Brasil, mas principalmente uma informação poderosa, que é a interpretação, os efeitos dos eclipses sobre cada um dos planetas do mapa natal, e mais sobre o ascendente, sobre o meio do céu, sobre os nodos. É um aulão imperdível e definitivamente esclarecedor sobre a eterna dúvida dos estudantes, dos estudiantes de astrologia, qual será o efeito desse eclipse sobre tal planeta do meu mapa natal, pois eu vou interpretar os efeitos do eclipse sobre cada um dos planetas e dos pontos, ascendentes do meio do céu e os nodos. É bem completo. Não se preocupe se você perder essa aula do dia 28, quarta-feira, porque ela vai ficar gravada e você pode assistir depois, adquirir esse aulão em qualquer outro momento para o qual você esteja disponível. Fica gravado. Aguardo vocês. Não perca.